Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mateus capítulo 20, 29 a 34, Mateus capítulo 20, versos 29 ao 34, ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu, dois cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia, para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos, instantaneamente, recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Palavra da salvação.